Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multitv, no programa Falando Francamente. E o entrevistado hoje é o doutor Paulo Cassiano, delegado da Polícia Federal aqui em Campos. Doutor Paulo, subordinação da Polícia Federal junto ao Ministério da Justiça. Eu não sou entrevistado, mas vou dar a minha opinião. Eu acho que, eu penso que a Polícia Federal podia ter uma independência parecida com os tribunais e até mais independente ainda do que o Ministério Público. Ter uma independência absoluta, ser a polícia independente do país, no meu entender. A Polícia Federal dizia ser a polícia independente do país. Não é o Exército, mas tem até o Ministério dela, vamos dizer assim, até o Ministério. Quer o Ministério? Quer que seja subordinado ao Ministério? Que seja o Ministério da Polícia Federal. Então, ter orçamento, poder fazer aquelas coisas. Qual é o seu pensamento, se é que pode, quanto efetivo do órgão? Eu gostaria de ver a polícia mais independente. Eu percebo que, no dia a dia, eu nunca testemunhei, ao longo desses dez anos, nenhuma ingerência política no meu trabalho, nem no trabalho de nenhum colega. Mas, inevitavelmente, o fato de nós sermos órgão do Poder Executivo vinculado ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, é diretamente ligado à presidência da República, traz um componente político na composição. Como nós vivemos numa República e no nosso sistema constitucional, a ingerência de um poder no outro, previsto pelo próprio sistema, já visto que, por exemplo, a OAB, por exemplo, ela fornece alguns dos seus membros para a composição de tribunais, os determinados poderes do Poder Executivo, determinadas figuras, são sabatinadas pelo Senado Federal, ou seja, o Legislativo tem algum poder de ingerir nisso também. Eu vejo isso, de certa forma, com naturalidade. Mas, como membro da organização, eu gostaria de trabalhar com mais autonomia, que a polícia tivesse autonomia orçamentária, por exemplo, autonomia financeira, autonomia de gestão, que algumas prerrogativas o delegado de polícia pudesse ter como inamovibilidade. Hoje em dia, não é o caso da Polícia Federal, mas a gente ouve de algumas instituições policiais, como determinadas polícias civis dos estados, se o delegado toma uma determinada atitude que contraria o interesse de alguém, no dia seguinte ele pode estar lotado numa delegacia em uma outra cidade. Esse tipo de coisa acaba por limitar o agir do delegado e eu penso que o trabalho policial deve ser exercido com mais isenção. Uma opinião sobre um assunto que está muito em voga aqui. A expectativa nossa é de que a gente, dentro de 5 a 10 anos, no máximo, campos de passe de aproximadamente os 500 mil habitantes que tem hoje, para um milhão de habitantes. E São João da Barra, certamente, para 50 mil habitantes, que hoje está lá em torno de 25, quase 28, aproximadamente. É isso aí. Qual é a sua visão? E o que eu tenho ouvido falar, se já ouviu falar alguma coisa lá na cúpula da Polícia Federal, a respeito disso, de aumentar esse efetivo aqui, porque isso aqui vai virar um, vamos dizer, um caldeirão, né? É, a nossa previsão é que os problemas cresçam proporcionalmente ao número de habitantes que a nossa região terá. certamente o progresso econômico da nossa cidade, da nossa região, trará consigo muitas oportunidades de emprego, muitas oportunidades de crescimento, mas, ao mesmo tempo, problemas de violência, de corrupção. As dores de cabeça vêm junto, né? Problemas envolvendo estrangeiros, o número de estrangeiros na nossa cidade crescerá em muito. e a polícia precisa estar preparada a isso. Eu já informei aos meus superiores hierárquicos acerca dessa perspectiva. Certamente, quando houver essa explosão demográfica, eu já não mais serei o chefe da delegacia, mas eu penso que a nossa instituição deva estar preparada para isso. Sabemos que isso é uma coisa complexa, porque a Polícia Federal tem um número de servidores limitado, o número das atribuições dela é enorme, e a decisão quanto à realização de concurso para o ingresso de novos policiais é uma decisão que emana da chefia do Executivo da Presidência da República. Isso não está na minha alçada, não está na alçada do superintendente regional decidir, nem do nosso diretor-geral. É isso aí. Aí nós chegamos naquela história, né? Da preocupação. Precisamos aguardar que a Presidência da República, o Ministério da Justiça, se sensibilize com essa necessidade e que seja prioridade, decisão de ato do governo, incrementar o efetivo da Polícia Federal aqui. Me faz uma colocação, acho que a gente não falou, foi no curso disso aqui não, acho que foi uma vez que eu procurei a sua pessoa para poder fazer uma entrevista, se estava fora do país. Depois, agora que você me colocou, que foi a Portugal, você foi a serviço? Sim, eu fui indicado... Pode dizer o que quer? Sim, sim, claro. Eu fui indicado pela Direção-Geral da Polícia para participar como representante da instituição em um curso de pós-graduação em Segurança Pública junto à Polícia de Segurança Pública Portuguesa. Eu fui um dos dois indicados, houve um outro colega lá do Rio Grande do Sul e eu aqui em Campos. Foi em Lisboa? Em Lisboa, o curso durou três meses na fase presencial. Três meses? Então, teve muita oportunidade, gostou do Rússia? Gostei muito, fiquei encantado pela Lisboa, por Portugal. É um país que me surpreendeu muito positivamente, sobretudo pelo povo português, povo muito amoroso, muito acolhedor. Comida muito boa. Comida muito boa, uma qualidade de vida muito boa. Gostei muito de ter passado esse tempo lá em Lisboa. e Portugal se tornou, no meu coração, um país merecedor de todo o meu respeito, de toda a minha admiração. É pena que não tem a importância que merece, que deveria ter, dentro da Europa, né? Verdade. Ela não é. Hoje em dia vive uma crise econômica, agora problemática, mas é um país encantador. Encantador. Aquele Largo do Rússia ali é uma das coisas mais lindas que pode existir. Toda a região de Belém. Com certeza. E sobretudo o povo, um povo que recebe os brasileiros com o coração aberto, com muito carinho. Tem uma grande admiração pelo povo brasileiro, pela cultura brasileira. Hoje nós influenciamos muito lá, né? Muito, muito. As novelas, especialmente, a gente influencia muito também. A música brasileira tem muita penetração, os artistas brasileiros, todos somos muito respeitados lá. A gente não tem que dimensionar isso. O português na nossa cultura é objeto de chacota, de piadas. Mas nós também lá somos deles lá também. Mas eles nos tratam com muito carinho. Muito carinho. E eu gostei muito de ter feito esse curso, escrever uma monografia que agregou à nossa instituição a respeito de segurança em grandes eventos esportivos. Então, foi muito bom. Voltando aqui um bocadinho, por que a sua colocação de que quando houver um boom aqui, você fez a colocação? Eu já não sei mais o chefe. Não seria mais o chefe. Isso só é a completação da minha colocação. Seria porque vocês teriam sido promovidos e a sua promoção seria uma delegacia? Qual é essa promoção? A delegacia maior? Que aí eu acho que não é penalizado. Essa promoção, nesse caso, não seria uma delegacia menor, com menos trabalho? Eu falei que eu já não mais serei o chefe, porque essa é uma tendência absolutamente natural. Modificar, né? A Polícia Federal tem por política promover um periódico rodízio entre as suas chefias. Isso faz parte da cultura da instituição para evitar que haja o enraizamento da chefia naquele local. Isso tem por objetivo oxigenar a gestão dos servidores no local, evitar problemas de corrupção. Então, eu já estou preparado para isso. Encaro com absoluta naturalidade. Quero mesmo oferecer oportunidade para outro colega vir e assumir a chefia, dar a sua cota de contribuição para fazer o nome da Polícia Federal grande aqui na cidade. Esse tempo aqui em campo já tem, por si, sido um motivo de grande orgulho e alegria para mim. E quanto ao meu futuro profissional, eu descanso em Deus. Tenho certeza que, como Ele me trouxe para cá, oportunamente Ele me levará para outro local, para assumir outros desafios, se assim for da vontade dEle. A minha vida, quando eu me converti, ela já não mais pertence a mim. Então, para onde quer que Deus queira me usar, eu irei, estando pronto para assumir esses novos desafios. Delegado, nós chegamos ao final. Eu tinha até mais uma perguntinha para fazer aqui, mas eu não vou poder fazer, porque senão o diretor vai me condenar ali, porque eu já estourei o bloco. Eu queria deixar essa cana aqui para as suas despedidas finais e desde já o meu agradecimento. Essa aqui é a sua. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que foi uma honra ter estado aqui. É com alegria que eu tenho atendido a todos os convites que me fazem para estar presente e falar à população. Eu entendo que a Polícia Federal, ela precisa se aproximar do povo, porque os seus membros vêm desse povo e é para esse povo que nós devemos satisfações acerca do nosso trabalho. Quero deixar claro que a delegacia está aberta a todos aqueles que queiram conhecer o seu trabalho, todos aqueles que queiram contribuir com o nosso trabalho, trazendo informações que vão levar ao deslinde de investigações que nós temos e me colocar à disposição para qualquer outra oportunidade que vocês precisem, contar com os meus esclarecimentos. Ok, muito obrigado. Valeu. Foi um prazer, uma satisfação. Eu te desejo muito sucesso. Parabéns por ter sido um dos mais jovens delegados a assumir a delegacia da Polícia Federal. Não aqui, mas no país. Obrigado, obrigado. Meus parabéns. Valeu, obrigado. Chegamos ao final de mais um programa falando francamente. O entrevistado hoje foi o delegado da Polícia Federal, de aqui em Campos, dos Goitacás, doutor Paulo Cassiano. Voltamos numa próxima oportunidade.